Bom dia pessoal, beleza? Boa tarde, vocês escolhem aí Pessoal, vamos passar aqui no setor hoteleiro É, aqui é um setor muito chique Tem casa boa, aqui é um setor Mais caro, mais vale a pena Aqui é um setor velho medelho Tem suba, aqui é setor turístico Tem um dos maiores hotéis ali A veria é na Serra, tem um dedo de freio Onde é a igreja Pessoal, só lembrando O vulcão é lá na Serra Aonde eu vou levar vocês aí Depois vocês veem as águas térmicas lá Se realmente de fato tem Porque não mostra Tem um rio quente também, que é uma água quente Uma coisa muito importante A água purifica o coração Ela limpa a veia arterial É trato do corpo Por isso que é muito procurado o destino de rio quente também Que é uma cidade vizinha nossa Com o partimento de caldas novas As caldas novas é pura demais Desde o rio Particularmente Eu estou apaixonado por essas cidades luras Aqui a gente vai começar a entrar na ilha São tudo hotéis O que te prende Quanto que não tem prédio é hotel? Tudo que não tem prédio Tem dia que às vezes é sinal de ano Ou virada de ano Não se tem nem lugar para alugar Não há hotel desse nada Olha os prédios aí Mais de mil pessoas Não espera E tem dia que não arranja uma vaga Tem dia que não arruma nem vaga Aqui ó, é tudo bem cuidadinho Se vocês podem perceber Cuidadoso As melhores empresas A cidade aqui é muito bem cuidadão Esse aqui é o hotel Golden Dolph Express Um hotel muito bom Barato Em conta Dá muita pena Esse aqui é o hotel Golden Dolph Grande hotel Que é muito bom também É onde eu tinha falado Tinha os apartamentos Muito show de bola Você lembra? O preço mais em conta Eu lembro Aqui também é tudo hotel Aqui ali é um hotel de polícia Quem é associado Quem é policial Esse grandão aí É uma associação de policiais De todo lugar Que vem para cá Para Caldas Fica hospedado aí É uma associação de policiais Então quem se hospeda aí É só a polícia Polícia Pessoa da área militar Nem no caso Moço, mas mesmo assim Depois eu sei Isso aqui é chique demais O canal só agradece Tudo viu? Aqui ó É a área do Sesc Esse compre aqui ó Ele é em missa Ele é a frequência Metade da cidade aqui ó Metade do centro da cidade Metade do centro da cidade Ele é um compartimento grande Com muitas piscinas A área de lazer A área de camping A área de piscina A área de você treinar A área de quadra E é um acesso que é o seguinte Se você tiver uma carteira assinada Você tem totalmente grátis Não paga nada Basta trabalhar fechado Você tem esse direito já Calma aí Uma coisa para ajudar As pessoas São hotéis diferentes Aqui é um hotel Aqui é outro Aqui é o que a gente passou É um hotel Tá aí Lucas Na verdade Só para a galera entender Praticamente Quase todos os prédios Que o pessoal vê aqui É um hotel Tudo aqui é hotel Então aqui é um lugar Que vem gente Meio em peso Demais Pessoal Aqui é o lugar De vocês virem investir E o pessoal ainda está fazendo Um hotel muito grande Lucro Tinha como se nós Me levar lá Nesse hotel grande É um hotel É infinito Vai ser um dos maiores hotéis aqui No Casas Nova A gente passa lá Galera olha para você ver Tudo quanto é É prédio Você vê aí Prédio de 10 andares Prédio de 20 Prédio de 30 Essa rede que a gente está vendo Aqui é a rede privê Isso aqui é a praça privê É chamado praça privê Isso aqui é onde dá o movimento Virada de ano Às vezes o pessoal sai das festas Não tem lugar para isso Praticamente é uma praça privada Não Isso aqui é público Mas é do privê O nome dela é praça privê Isso aqui é o clube privê Aquilo ali é o hotel Boulevard E isso aqui nós está fazendo Eu não sei se você Esse aqui é o Riviera O de trás ali Olha só Ah tá Olha como é que são as festas Aqui ó São redes que tem valorização de 100% E quando você compra Já valoriza o tamanho Esse aqui é público Rede privê também É um grande concorrente Do de Roma hoje É um setor muito grande E aqui eles vão Valor por alto Que é um concorrente Um shopping muito grande Aqui nessa área Passou um prédio grande Talvez possa se virar um shopping Já está trazendo muita rentabilidade Da cidade Vai ter essa panificatura Que é muito bonita Vai ter aqui agora Esse que o Tec O que a gente está fazendo agora Vai ter uma coisa muito importante O Tec São Paio né Isso ali são mais prédios Esse aqui é o Golden Dolby também É outro hotel do Golden Dolby Eles estão terminando Já que tem outra ala Aquele hotel ali ó É o Evian Temas Residências Um hotel muito bom também Um pouco luxuoso Eles são grandes ó Aquele lá é muito acomodativo Do lado de cá Vai se criar um encontro Onde a gente vai passar Aquele ali ó É o Eu já vou falar o nome pra vocês Mas é um hotel Praticamente 5 estrelas Esse aqui ó Porque ele tem bandeira Peixe Oeste É uma bandeira nacional De acomodação Para os hotéis Pessoal Agora o rapaz Que vai levar nós Na estrutura De que vai ser Um dos maiores prédios Aqui de Cabras Novas É o Infinite Vai ter só 54 apartamentos São um apartamento por andar Ah no caso É um apartamento por andar Isso Aí ó Vai ser nessa área toda aí Que eles estão fazendo Vai ser uma área Que não vai ter mata fechada Vai ser uma área Muito arborizada Então isso aqui tudo É a base dele Tudo é a base dele Depois começa aí Até o final Olha lá Olha aí ó Já estão começando Eles já fizeram Ficaram dois anos Na fundação dele Agora eles estão começando Muito louco Lindo demais Galera Lindo demais Pessoal Eu fiz questão De vir aqui com meu amigo Só tem área Só tem casa de alto padrão Esse lado aqui ó Já é um setor Que só tem casa de alto padrão E a cidade não acaba não Pra lá pra vocês Eu tenho de hotel também Pessoal É igualmente Meu amigo falou Nós estamos aqui Com frente O Infinite Né Hotel Infinite É assim que fala É o Infinito Que ele fala Fica lembrando Cinquenta e quatro Pavimentos Cada pavimento É um apartamento Um apartamento por andar Ele vai ficar desse jeitinho Então essa aqui é a foto Que ele vai ficar Depois de pronto E assim a gente A gente nem acredita Porque hoje você vê Essa estrutura Daqui dois Vamos colocar Dois, cinco anos É uma coisa que Não acreditava Mas vai ser feito Pessoal Eu não tenho como Levar vocês Mais pra dentro Um pouquinho E Primeiramente Vou pegar o nome Da engenharia aqui Engenharia DSA Ela tá Compromitível De fazer Essa grande estrutura Isso aqui Pessoal É só pra nós Ter uma base Do que vai ser feito Aí Lembrando vocês Essa estrutura Todinha aí Que você está vendo Vou voltar mais vezes Depois aqui Daqui Os tempos E mostrando pra vocês As diferenças As mudanças A gente vê Que é Sapatas Né Estremerosas Estremerosas Olha aquela sapata legal É sapata Que eu vou dizer Você cabra você Dentro dela Então Esperamos que faça Faça valer Faça valer Nossa Caldas Nova Aqui Ficar mais bonita Do que já é Meu amigo Vamos seguir viagem Agradecer você Viu Eu acreditei Que o pessoal Já tá Eu já falei pro povo Nós não conhecemos Ainda nem 3% Né Então vamos embora Então Abraço Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Nós todos com saúde Que fica registrado Que Josué da D20 Teve aqui Viu Ainda tá ainda No subsolo Começando o primeiro término Vamos registrar Esse momento Aqui pra galera Beleza Infiniti O prédio Luxuoso De 54 Pavimentos Mais alto Do Brasil Esse vai ser Mais alto Do Brasil Tá ficando Vai ser lindo Demais Quem é o dono Desse prédio Você sabe do seu dono São incorporadores São incorporadores Mas quem tá Assim Por trás mesmo É incorporador É próprio deles Eles são Próximo Incorporador De todo mundo Beleza Então Então Fica assim Então Mas O mais Tamo junto Isso é importante Nós não sabemos O nome do dono É importante O que vai fazer Então Falou então Abraço Cadar nova Se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza Tamo junto Tchau